Bom dia! Vamos conhecer a história do povo de Deus no livro de Êxodo, capítulo 39. Ele é de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas finas de ouro batido, que foram cortadas em fios para serem tecidos com o linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram duas alças para o manto, as quais foram presas nos seus dois lados. O cinto que passava pela cintura do manto formava uma só peça com ele e era feito dos mesmos materiais como o Senhor havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engastes de ouro e com muita habilidade gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sarcedotal para representarem as doze tribos do povo de Israel como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral foi feito como o manto sarcedotal. Eles o fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino e enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em dois. Mediam um palmo de comprimento por um palmo de largura. Nele foram colocadas quatro carreiras de pedras preciosas. Na primeira puseram um rubi, um topágio e uma granada. Na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta um berilo, um onyx e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engates de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as doze tribos de Israel. Com fios de ouro puros trançados fizeram cordões para o peitoral. Fizeram também duas argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os dois cordões de ouro nas duas argolas e prenderam as duas pontas dos cordões nos dois engastes de ouro do peitoral que foram presos nas duas alças do manto na parte da frente. Fizeram outras duas argolas de ouro e as prenderam nas duas pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Fizeram mais duas argolas de ouro e as prenderam nas pontas das duas alças do manto. Embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Como o senhor havia ordenado a Moisés com um cordão azul, eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto, sarcedotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era arrematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra da sobrepeliz, colocaram aplicações em forma de romã, feita de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. Desse modo, a barra da sobrepeliz ficou enfeitada com uma carreira de sininhos intercalados com romã da seguinte maneira, um sininho, uma romã, outro sininho, outra romã. Conforme a senhora havia ordenado a Moisés, fizeram túnicas de linho para Arão e os seus filhos, e a mitra, os chapéus, os calções de linho, e o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada, e nela gravaram a seguinte frase, separado para o Senhor, e amarraram a placa com um cordão de lão azul para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés, a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Levaram a cobertura de pele de carneiro, tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, a arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro, as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia com seu suporte, levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com sua grelha, seus cabos e todo o seu equipamento e a pia com seu suporte. Levaram as coxinas do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio e as suas cordas, as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para os sarcedotes usarem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas do sarcedote Arão e dos seus doze filhos e dos seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés, Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado, então Moisés os abençoou. Filha amada, filha amada, amém!